Boa noite pessoal, Rodrigo do nosso canal, fizemos esse trajeto aqui com álcool e agora eu vou zerar ali todos os trips do carro para fazer justamente o consumo com gasolina no mesmo percurso, então zerei tudo aqui ó, 8.335 km e vamos de Compass T270 para Bertioga trajeto de aproximadamente 104 km, exatamente o mesmo trajeto que fizemos com tanque de álcool e vamos fazer agora com tanque de gasolina andando nas mesmas condições, ou seja, onde é 80 km por hora, 80, onde é 100 e assim sucessivamente inclusive nos túneis respeitando os limites de velocidade, só quando realmente for necessário mudar ali a velocidade por alguma questão do trânsito em si mas vamos ver como é que vai ser, o modo Sport está desligado, está muito frio em São Paulo, ó, 13 graus de temperatura então provavelmente não iremos ligar o ar-condicionado a não ser se for realmente para aquecer o carro e não para resfriar mas vamos de Compass, já atingimos a boa marca ali de 8.335 km, mais de 4.000 km de testes com esse carro e ainda farei, estou tentando arrumar um tempo realmente pessoal para fazer o teste exatamente como fazemos sempre aqui no canal que é o teste do rodoanel, com gasolina que é o pessoal que está me pedindo, né, o pessoal está pedindo bom, vou gravando aqui para vocês de tempos em tempos, vou mudar ali no computador de bordo, deixar no econômetro vou ligar o piloto automático quando conseguir, lembrando que aquele trajeto eu fiz à noite esse trajeto aqui, aquele trajeto eu fiz de dia e esse trajeto aqui eu vou fazer à noite os pneus estão calibrados com 38 libras, como vocês sabem, que eu fiz o teste do álcool a primeira média aqui de gasolina comum, tá, gasolina comum, tá, marcou 7.2 aqui nos primeiros quilômetros não enchi o tanque como deveria e para abastecer na mesma bomba, aquela mesma história de sempre vocês sabem muito bem para quem acompanha o canal, esse aqui é só mais um vídeo de convivência de vários outros que nós temos para quem está chegando agora, não deixa de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo e vamos de compas T270, bora lá, start stop ligado, ou seja, desligando o veículo no semáforo e uma outra coisa importante, eu estava falando que eu não enchi o tanque, então o correto seria encher o tanque abastecer na mesma bomba e tal, coisa que é muito difícil para qualquer mero mortal até porque às vezes a própria inclinação da bomba já muda ali a medição, né então vamos de compas pegar ali quando entrar na rodovia dos imigrantes, eu volto a falar com vocês aqui lembrando que no teste de álcool eu liguei o ar-condicionado, tá, então se eu for ligar o ar-condicionado aqui para desembaçar o vidro que seja por algum tempo ou para esquentar o carro, eu vou falando com vocês então uma outra questão importante, né, trajeto para o litoral norte, que é Bertioga então nós estimamos que aproximadamente sejam 60, 70% de descida lembrando que é um plano, depois descida dos túneis, descida bem íngreme e depois nós temos a subida e descida para chegar em Bertioga, né então é esse o trajeto aí, para os primeiros poucos, 2 km aqui a média está de 9,1 km por litro de gasolina vamos ver como é que vai ser aqui vamos deixar no econômetro e uma outra questão também importante eu acho que eu já falei no vídeo, que eu vou ligar o piloto automático assim que for possível aqui uma outra coisa legal, pessoal, é que ele fez 13,8 km por litro de álcool, né nesse mesmo trajeto vamos ver quanto que ele vai fazer de gasolina para você que está chegando aí, já deixa a sua opinião pelo seu mero chute ou pela sua experiência de quanto que ele vai realmente fazer nesse trajeto, né eu falei que vou andar dentro dos limites de velocidade não ultrapassando muito, né às vezes é difícil andar exatamente no limite de velocidade, né pessoal salvo o melhor juízo aqui ele está marcando 10,7 km por litro de gasolina e de etanol aqui ele estava marcando um 7 será que vai ser nessa proporção, exatamente nessa proporção que vai ser todo o teste 13,8 mais 3,7 km por litro 13,8, 14, 15, 16,8 mais 7 será que ele vai fazer 17,5 nesse percurso, pessoal? vamos ver como é que vai ser, ó aqui é 70 km por hora vou elogiar a boa iluminação dos faróis ó, ele consegue iluminar bem no canto também os faróis de neblina ali dá pra iluminar muito bem a viradia, tanto quanto os faróis do Renegade eu achava um pouco mais eficientes os faróis do Renegade com aquele canhão mais bem definido mas esse aqui também é muito bom na estrada a única questão aqui é a regulagem elétrica que eu já vi que está com defeito realmente, viu pessoal regulagem elétrica dos faróis até um outro inscrito falou pra mim ah, mas eu acho que no no Compass com farol de LED é diferente da regulagem anterior não, é a mesma roldana ali, é a mesma coisa e o facho do farol aqui está na posição 4, que seria a mais baixa está na posição, como se fosse na posição 0 e a posição 0 ilumina realmente ali os é... a ponte ali, ó tem vindo uma ponte ali se eu deixar ilumina a ponte no outro vídeo também saiu um barulho muito alto do do... do Waze eu não sei porquê, de vez em quando acontece isso mas o barulho está baixo aqui pra mim aquele sinalzinho que deu no último vídeo lá pra mim aqui estava muito baixo radar a 70 km por hora 11.3 km por litro 11.4 agora e aqui começa o pedaço de andar a 120 km por hora ainda não é, mas ali na frente já é vou até colocar no cruze control aqui e vou colocar vou habilitar pra ir devagar aqui e melhorando aqui a velocidade tá bem silêncio aqui dentro do carro então eu consigo escutar bem o barulho do turbo enchendo só de eu acelerar o carro pela mão aqui, né não tá tão claro assim a estrada como eu tô mostrando tô com uma resolução mais baixa aí do... uma resolução um pouco mais baixa da câmera mas vamos devagarzinho aqui acelerando tá chovendo, a estrada tá cheia hoje é uma segunda-feira são 22 horas e 20 minutos esse carro aqui tem sensor automático dos faróis dos faróis e também tem do limpador do para-brisa e tem inclusive regulagem da intensidade do limpador do para-brisa cara, a 70 km por hora na pista da esquerda mas também tá cheio, viu pessoal me arrependi de ter dado luz alta mas tá cheio realmente vamos acelerando gradativamente aqui o que vocês acham melhor deixando nessa tela aqui ou nessa aqui, ó essa tela aqui tem uma nitidez melhor mas fica bem mais escuro que é quase mais próximo da realidade do que eu tô enxergando aqui, né bom, coloquei a 119 km por hora o cruise control pra não passar nos radares a uma velocidade um pouco maior e o consumo médio tá de 10.4 km por litro de gasolina vou chamar a atenção aqui de vocês pra uma questão importante hoje tá ventando muito mais do que naquele dia lá e o Compass, como eu falei sofre muita influência realmente de ventos laterais aí e o vento nessa testa dele aqui sente bastante também bom, como eu falei tá ventando bastante aqui chuvinha também aumenta a resistência do carro né aumenta a resistência pro carro caminhar mas carro bem seguro faremos uma boa viagem aí andando mais ou menos nas mesmas médias que andamos aí nos últimos dias, né caminhão jogando em cima dos outros você tem que ficar bem atento porque senão já viu, né ó, tá na sensibilidade mais fraca do limpador mesmo com muita chuva então ele não liga muito rápido agora tem uma outra sensibilidade aqui um outro jeito que você deixa é que ele ele liga bem rápido deixei no automático agora mais sensível então observe como ele é bem bem diferente de funcionamento ó ele liga realmente mais forte pra qualquer chuvinha aqui ele liga mais forte vou diminuir de novo aqui, ó a média aqui tá de 11.6 km por litro vou colocar aqui no painelzinho melhor aqui, ó rodamos 18 km quase 19 km 11.6 km por litro de gasolina ó só ora eu alterno pra câmera com mais melhor resolução que deixa mais escuro aqui mais próximo da realidade ora eu alterno pra câmera um pouco mais um pouco mais com menos resolução parece que a estrada fica mais clara, né mas vamos de compas aqui acompanha comigo tô falando baixinho que a família tá no carro tem mais duas pessoas comigo no carro não incomodar o pessoal que já é tarde pra bu testando até um ronquinho lá lá no banco de trás 11.6 km por litro de média não tô achando tão bom até agora não tô achando uma média tão boa assim baixar um pouquinho essa luminosidade do painel aqui vamos ver se melhora aqui ó saindo aqui do primeiro pedágio e a média se mantém em 11.6 km por litro aqui só relando no acelerador né mais uns dois quilômetros aí encerra o trecho de plano praticamente ó o econômico tá marcando quase 20 ali né o percurso um pouco mais de declive mas o médio mesmo tá 11.7 km por litro nesses primeiros quase 34 km rodados ali no painel né tô oscilando a câmera ali entre o modo mais é melhor de imagem e o mais que deixa a estrada mais clara depois vocês me dizem aí o que vocês preferem saímos de São Paulo com 12 graus agora começando vai começar o trecho de serra ali é da descida da serra pelo túnel das imigrantes com 10 graus bom aqui começa o trecho da descida e chegamos aqui nesse ponto em 11.8 km por litro com 11.8 km por litro vamos ver se não lembro exatamente quanto que eu cheguei aqui no outro tem um radar a 100 km por hora tô tentando manter os limites da via ali e aquilo que eu digo pra vocês pessoal andar nessa velocidade aqui com o compass é prática a mesma coisa que você tomar um calmante é muito silencioso muito silencioso assim o carro às vezes você sente um pouquinho ali do asfalto no chão das rodas no asfalto quando o asfalto é meio rogoso essa unidade que também me perguntaram ela tem pneus Pirelli você sente um pouco mais o asfalto assim mas o resto carro extremamente silencioso confortável o inscrito do canal comentou muito sobre o uso do freio motor aí do freio motor nos carros automáticos então você engrenar ali deixar sempre engrenado com os pedal shifts pra fazer uma descida de serra mais segura pra evitar a fadiga do sistema de freios ali e eu sempre faço isso eu me adaptei a isso inclusive a direção ela é muito mais dinâmica a direção fica muito mais dinâmica quando você consegue segurar o carro no freio motor ainda não chegou no pedaço da descida aqui a velocidade é controlada em 80 km por hora a média de consumo está apontando pra 12.1 km por litro e eu falei acho que já falei de um vídeo também que são 12 gasolina comum não estou usando gasolina destivada assim como etanol também era etanol comum então vai começar o trecho de declive aqui da serra vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o carro abastecido no álcool no etanol uma coisa importante só pessoal o carro fica muito mais silencioso ou de motor com gasolina eu falei que no etanol o motor dele em baixas velocidades fica um pouco ruidoso lembra até diesel às vezes não exageradamente como um diesel mas lembra faz aqueles aquele barulho de diesel bem mais abafado mas faz então aqui eu estou em sexta marcha no câmbio na posição em drive e eu vou quando o carro começar a pegar embalo aqui a velocidade de 80 como eu falei eu vou começar a reduzir no pedal shift os pedal shifts aqui ó já vou deixar em quinta aliás entrou em quarta ele estava em quinta então vamos deixar aqui ele descer um pouco mais tranquilo aqui em quarta marcha um pouco de neblina e daqui a pouco quando começar a parte dos túneis eu chamo vocês de volta o pessoal sempre me pergunta aqui ó de como é descer a serra coloquei terceira agora parece que tem um acidente ali do lado direito na verdade eles estão arrumando a pista estão arrumando o acostamento nada de acidente falei também dos pedal shifts aqui pessoal que eles não aparecem quase atrás do volante então você tem que ficar atento aqui para não trocar de som ao invés de trocar a faixa de som ao invés de reduzir aqui nos pedal shifts do lado direito são as estações do lado esquerdo são as estações do som do lado direito aumentar e diminuir o volume e do lado esquerdo você reduz os pedal shifts reduz as marchas do lado direito do esquerdo você reduz do direito você avança com as marchas aqui está 12.9 e a não é a câmera que está ruim não é muita neblina mesmo pessoal o famoso trechinho dos túneis aqui que vocês já conhecem bem vamos ver se o limpador automático vai desligar dentro do túnel não vou nem mexer aqui faz uma ressonância bem grande no carro por causa dos pneus aqui no chão tem umas ranhuras aí no chão está realmente na posição automática mas nada nada de desligar vamos desligar nós mesmos quarta já está uma terceira observem bem que todo mundo fica com o pé no freio vamos jogar uma quartinha que já passou o radar desligar agora vamos descer em quarta continua engranado aqui em quarta marcha e o consumo médio em 45 km rodados é de 14.1 km por litro nesse trajeto que vocês conhecem bem como aconteceu no outro vídeo de vez em quando estou passando um pouquinho da velocidade aqui tem um radar eu falei no teste do Corolla Cross falei bastante que o Corolla Cross também era um carro que dava sono na estrada mas quando você tinha que fazer uma ultrapassagem vinha o barulho do motor invadindo completamente a cabine por conta do câmbio CVT que segura a marcha bem no alto aqui não aqui o carro se mantém em silêncio mas quando você dá pé ali diferente do Compass da geração anterior cada vez que eu saio do túnel eu tenho uma recepção de chuva aqui diferente agora eu coloquei na sensibilidade menor do limpador então eu creio que ele vai melhorar aqui eu lembro que no auge ali da na parte mais baixa mais plana do desculpa na parte melhor de consumo do trajeto que nós fizemos com álcool ele chegou a 15.2 de etanol aqui ele está com 14.8 de de gasolina 14.9 agora olha só aqui aqui nessa parte pessoal ele já bateu a média do álcool já está 15.3 quilômetros por litro o álcool top ali do percurso foi 15.2 aliás 15.4 agora vamos ver como é que vai ser aqui vamos apostando aí vamos colocando suas apostas ó ó Aguaceiro aqui, estrada bem cheia de água Estamos a bordo de um carro com 6 airbags, controle de tração, estabilidade E vários outros recursos aí que ajudam na sensação de segurança Aqui tem outro radar a 80 km por hora Deixei mais uma vez o limpador na posição menos sensível Para não ficar varrendo sem ter muito o que aparecer na frente Passamos o radar a 80 km Vamos pegar aqui, quase chegando aqui no trechinho já Do período mais econômico do carro, vamos dizer assim E a chuva está caindo solta aqui, como diz o outro Chuva torrencial Pessoal, vamos lá então Chegando aqui na parte do ponto mais Ó, econômico do carro com 16.1 km por litro Ali rodamos 52.4 km Andando bem na velocidade da via Vamos seguir aqui o trajeto Vamos nessa O pessoal está chutando aqui Que ele vai terminar o teste com 14.5 km por litro E no álcool 13.8, né Mas é o seguinte, pessoal Na descida, com a questão do cut-off, né Cut-off ou cut-off Não sei exatamente como pronuncia O carro não gasta combustível de jeito nenhum Então, tanto com gasolina ou álcool Acho que não tem tanta diferença O que vai ter diferença mesmo é no plano Vamos ver Eu ainda vou apostar que ele vai terminar com 15 Eu vou apostar que ele vai terminar com 15 Mas falaram 14.8 Bom, não é muito diferente do que eu falei 13.8 14.5, você falou? 14.5 14.5 Bom, vamos ver Acho que com 15 Uma outra coisa importante, pessoal Eu estou sentindo o carro menos arisco com gasolina Óbvio, né Tem menos potência com gasolina No etanol são 185 cavalos Então também estou sentindo um pouquinho mais de peso no acelerador Então creio que ele Para manter a velocidade Ele tem que realmente Tem que pisar um pouquinho mais na gasolina, né Para manter a mesma velocidade no álcool Então não sei não Vamos ver como é que vai ser a média aqui no geral Mas está começando a cair aqui Já caiu para 15.8 km por litro E o aguaceiro aí, ó Isso aí também conta para uma diminuição da Das médias de consumo, né Estamos na véspera do juízo final Desse carro E o pessoal está perguntando muito para mim Compass ou Tiggo 8 Perguntando bastante para mim No direct do Instagram Perguntando aqui nos comentários Dos vídeos antigos do Tiggo 8 E acho que se vocês assistirem Os vídeos do Tiggo 8 E assistirem aqui os vídeos do Do Compass Acho que vocês vão ter uma ideia De qual é a resposta Mas não antecipando a questão do juízo final Eu vou ser bem claro para vocês, tá Tiggo 8 Tiggo 8 foi um dos melhores companheiros de jornada Aqui de toda a história do canal Conforto, potência, regularidade mecânica Conforto de suspensão Freios ainda melhores que o do Compass Pelo menos mais modulados Veja bem, o Compass é sensacional Sensacional Mas aí nós estamos lidando Uma categoria de 200 mil reais Né pessoal Então O patamar O nível de refinamento Ou de Do nosso refinamento Em relação às escolhas Muda, né Não estamos falando de um opcional a mais Estamos falando do refinamento do carro Então Eu Tiggo 8 Tá Não vamos analisar a questão do mercado Questões mercadológicas Ah, isso, isso e aquilo Não Estou falando realmente de carro Eu me senti mais confortável Ainda Mais confortável Do que no Compass Veja bem O Compass é muito confortável Mas me senti ainda mais confortável No Compass Realmente No Compass não Desculpa No Tiggo 8 Sensacional o carro Sensacional Lembrando que eu estou comparando os dois Eles nem são concorrentes diretos Vão dizer que o Tiggo 8 Concorra diretamente com o Commander, né Mas eu estou falando Porque o pessoal perguntou muito E foram os carros que mais testamos aqui Desse nível no canal Consumo já caiu para 15.2 69.2 km rodados Mas vamos ter um Aqui estamos num Num percurso de aclive E sempre tem um acidente ou outro aqui, né Impressionante Sempre Tem até ambulância aí, pessoal O carro virou de frente aqui, ó Impressionante Essa estrada aqui Sempre a mesma coisa Espero que ninguém tenha se machucado gravemente Seguimos aqui A nossa tocada mais simples E aí Qual eu compraria? Tiggo 8 Tiggo 8, pessoal Sem pestanejar É... Acho que a relação custo-benefício Valor de compra Versus o que entrega Mais tranquilo No Tiggo 8 Lembrando que lá é um motor 1.6 turbo Quase a mesma potência que aqui Mas eu senti Um motor melhor lá Do que esse aqui Um casamento mais perfeito Entre motor e câmbio ali Conjunto motriz Sensacional Sensacional Muito bom realmente E estabilizou aqui um pouco Em 15.4 km por litro 15.3 km Terminando aqui o trechinho dessa Segunda perna da viagem E agora vamos pra Rio Santos Radar a 80 km por hora E até então Vocês querem teste Perfeito 76 km 15.4 km por litro Pessoal Uma coisa importante só Falei no início do teste Que não íamos ligar o ar-condicionado Mas ligamos aqui O ar-condicionado O percurso inteiro Pra desembaçar o vidro E ficou ligado aqui Cada hora Numa Temperatura diferente Rio Santos 20 minutos aqui no início do Rio Santos Faltam 23 km 21 minutos aí Ó, eu posso mudar a câmera Pra uma posição mais clara Que não é muito real Mas pelo menos vocês enxergam Pelo menos vocês enxergam melhor aí Lembrei aqui pessoal Do refinamento aqui do painel Do console central Do Tiggo 8 Aquele câmbio que imita BMW As linhas do painel O espaço do cockpit aqui Bem maior do que no Compass Assim como o Renegade Também me perguntaram O Renegade é um pouco maior Que o Compass aqui na frente Pra quem dirige, viu Lógico, espaço no banco de trás E porta-malas bem maiores Mas aqui pra quem dirige O Renegade é um pouco maior Vamos ultrapassar aqui Dar um pezinho Pra diminuir a nossa média De consumo, né pessoal Pra diminuir bastante A nossa média de consumo Mas eu fiz isso também No outro vídeo, hein Um pezinho fundo Eu dei ali E se mantém Em 15.2 km por litro Eu falei 15, né pessoal Falei 15 km por litro Tá 15.2 83.7 km rodados E ó Quase acabando Nossa jornada ali, ó Não Faixa contínua, não Corolla Ainda mais num dia Como esse aqui À noite Ainda Nublado Nublado não Nemblina Agora uma coisa Que é Eu falei do conjunto motriz Do Tiggo 8 Falei dessa questão Do conforto De como o carro Tem disposição Pra acelerar e frear E o balanço Da carroceria também Mas Uma coisa imbatível No Compass Que é justamente A funcionalidade Tudo aqui no painel Então tudo é fácil De acessar Então você consegue Regular aqui A altura do Faixa dos faróis A intensidade Do timer Do painel Os comandos Do ar-condicionado Então tudo tá bem A mão Aqui tudo é fácil E como já é de longa data Do mesmo jeito Você vai se sentir Aí familiarizado Se tiver o Compass antigo E vai trocar Nesse Compass Turbo Então isso aqui Eu senti um pouco Eu senti a falta No Tiggo 8 Então eu demorei Pra me acostumar Quem tem o hábito De dirigir mais de um carro Toda hora Os comandos do Tiggo 8 Não são tão intuitivos Agora quem anda Num carro só A vida inteira Modo de dizer Né pessoal Obviamente E aí vai Se sentir Adaptado facilmente No Tiggo 8 Provavelmente Vamos ter mais um Acelero aqui Pra ultrapassar Com pista molhada Pessoal A velocidade Da rodovia Indicada No painel Aqui da rodovia Na placa Sinalização É de 40 km por hora Desculpa Só no Brasil Né Então quer dizer Eu teria que andar Aqui a 40 km por hora Apesar da rodovia Marcar 80 Tá lá Pista molhada 40 Pista seca 60 na curva Imagina 40 Andar aqui Aí é É demais Não vou afundar o pé Nesse subidão Aqui Vamos devagar Igual eu fiz da outra vez Só pra conseguir Passar o ônibus Pelo vídeo Não parece Mas é um Trecho de aclive Bem intenso Essa curva aqui Sempre tem acidente Uma curva bem fechada Vamos contornar Aqui tranquilamente Se eu disser pra vocês Que esse Compass Continua com o mesmo barulho Que tinha Continua não Ele tem o mesmo barulho Em baixas velocidades Do motor 1.8 E torque Aquele barulhinho Como se fosse uma correia Cantando Enquanto tá em baixa velocidade Mesmo barulho Mesmo barulho Olha a dificuldade De andar numa estrada Sem sinalização Sem Os olhos de gato E as faixas Tem um pedaço ali Sem Sem Sinalização Em baixa velocidade Você escuta Eu não lembro Exatamente de onde Vinha aquele barulho No e-torque Mas esse aqui Mas esse aqui também tem Rodando em silêncio Assim em baixa velocidade Quando você sai de uma lombada Você escuta ali O e-torque Ou o e-torque O 1.3 turbo Fazendo o mesmo barulhinho Que o e-torque fazia Quem tem aí Comenta aí embaixo Que vai saber explicar Ainda melhor do que eu Tem ainda mais convivência Com o carro Eu ia mostrar pra vocês O que tá acontecendo Com o faixo do farol do carro Da regulagem de altura Do faixo dos faróis Mas resolvi nem fazer aqui Porque qualquer ofuscamento Pra quem vem no sentido contrário Nessas condições aqui Esquece né Pode ser um acidente Então depois eu mostro Em outro vídeo pra vocês Quando tiver na garagem De casa e tal Vou mostrar como é que tá Ele tá na posição 4 Agora que é mais baixo Porém o faixo Tá bem reto Assim já tá quase Ofuscando quem vem No sentido contrário Pegou uma subidinha ali Leve Ou um balanço da carroceria Já incomoda Quem vem no sentido contrário Ou mesmo Quem trafega na frente né Pessoal Chegando no finalzinho Do teste aqui Surpreendentemente Rodamos a mesma distância 98.8 km por litro 98.9 km rodados E 15 km por litro Deixa eu ver se tá Saindo bem aqui 15 km por litro De 15.1 agora pessoal Errei pela Decidinha aqui Mas Esse foi Mais um teste aqui Com gasolina Compass T270 1.3 Esse foi O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Todo mundo dormindo no carro E eu falando baixo Muito obrigado Pela sua audiência Até Nossas próximas histórias E nosso próximo Capítulo Fui Pela sua audiência Pela sua audiência